E aí galera, beleza? Ó nós aqui ó, nós vamos dar uma passeada aqui, nós vamos lá para Boino de Andrada comer coxinha, tá manézinho, a galera do, tá aqui o Igor, a Carolzinha, tá vendo? Eu esqueço o nome, o João, vai com a gente também, para os Z900 dele, e ali está o nosso, o casal né, a maioria dos nossos companheiros já conhece o Borsilho né, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá porque o Borsilinho, deixa eu virar a câmera, tá aqui o Borsilho, ó a bota dele que bonita pessoal, uma vulca é essa, o menino gosta de viajar, ele é a esposa dele, é isso aí galera, vamos passear agora hein, beleza? Vamos que vamos hein turma, vamos que vamos né Borsilho, daqui um pouquinho eu volto galera, estamos nos preparando aqui ó, esticando as mangas, colocando as luvas, o Igor aqui, ele está parecendo um guerrilheiro lá do, da Ucrânia, olha que bonito que ele está, olha gente, o Joãozinho com a Z900 dele né Joãozinho, arrumando os últimos retoques finais, aqui a gente parece aquelas pessoas que estão na frente do espelho se arrumando para o casamento sabe, mas daqui um pouco a gente sai pessoal, e já pega a estrada, beleza? Daqui um pouquinho eu volto, é isso aí galera, estamos passando aqui no pedágio ó, estamos passando pelo pedágio, dando uma voltinha aqui ó, a policial parando aqui, só para pegar nós ó, só para nos pegar pessoal, hehehe, galerinha é isso aí, Deixa eu sair fora do caminhão pessoal, porque isso aqui tem motor hein, isso aqui anda hein pessoal, Vamos que vão turma, olha só, tá um ventinho gostoso, geladinho pessoal, tá top, tá top, aquele ali na frente ó, esse aqui é o Igor, Aqui ó, meu irmãozinho, hehehe, ele já acelerou a vulcão dele pessoal, é isso aí, Deixa eu passar ele, para ele aprender a lição, Tá pensando o que pessoal, isso aqui anda, isso aqui anda pessoal, Atrapassei uma vulcão, hehehe, Ai, a gente anda de boa, na velocidade da via, Só curtindo o curvo, só curtindo, é isso aí, E aí galerinha, voltei, paramos no posto, A poçante está aqui, gente, andei 160km, estava falando para o Igor aqui ó, Andei 160km, estou tranquilo, o banco está top, 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 Tem gente que fala que é duro, pode ser até duro, mas andei 160km sem parar um minuto pessoal, Estou tranquilo, inteiraço, bom, adorei esse banco, Ah é, cadê o pessoal? O pessoal foi no banheirinho, Deixa eu pôr minha luva pessoal, nós estamos chegando lá no Bueno de Andrada hein, Eu vou comer aquelas coxinhas de Itu, Hahahaha, Hahahaha, Ó, pessoal, tem umas bolhas na pista, Vou falar para o senso, o cara não ficar esperto, E passar com alta velocidade, Desequilibra hein, da moto, Mas, manezinha é esperto, Eu passo tranquilo, beleza? Daqui um pouquinho ela está de volta galera, É isso aí galera, Voltando para a pista, Hã? Deixa eu ver se eu estou com a carteira, Olha aí, eu estou com a carteira, Eu não vou, Beleza, tá? Vamos voltando para a pista pessoal, Isso que é importante, Hahahaha, O Igor está aqui na frente, Já vai chegar aqui ó, Parando no posto né, Vamos agora, Fazer o contorno, Para pegar, O caminho correto lá para Bueno de Andrada, Hahahaha, Eu falei Igor, Vai na frente, Eu vou te seguindo meu irmão, Hahahaha, Gente, Essa moto anda demais gente, É demais, Ó, Esse banco, Andei 160 kg, O âmbito com a moto, Até agora, Não tive nenhum tipo de desconforto, Eu não sei pessoal, Eu tenho, Eu sou assim, Na Vulcan, Eu andava com a moto, Normal, O banco não fazia, A diferença para mim, Super confortável né, Então ó, Eu não sei como é que vai ser na volta, Porque aí né, Vai somando tudo, Mas, Até o momento, Tá tranquilo pessoal, Tranquilo mesmo, Banco de boa hein, De boa, Vamos, O Igor tá ali, Tô seguindo meu irmão Igor, Deixa eu ver meu aqui, Tá tudo certo, Tá tudo certo, Essa moto é muito boa na rodovia pessoal, Nossa, Não tem pra ninguém, É isso aí, Passeiozinho, Sabadão, Dia 16, 16 de abril de 2022, As aventuras de Manezinho, É isso aí galera, Voltei, Aqui ó, Fazendo essa entradinha aqui né, Tô saindo da avenida, Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Saímos dela agora, Entramos aqui, É isso aí pessoal, Agora não tem tanta turbulência, Que estou em baixa velocidade pessoal, Ó o Igor dando o sinalzinho dele, Eu tô vendo a seta Igorzinho, Meu irmão, Eu preciso aprender os meus sinais, Aí com meus amigos, Sabe, Ai que legal, Olha aí pessoal, Que gostoso né, É isso aí galera, Pura diversão, Pura diversão, Manézinho, Botoqueiros do bairro, Indo para, Moeno de Andrada, Comer coxinha, Ai, Eu trouxe meu canivete pessoal, Tá aqui, Ai, Depois eu, Falar pro Igor, Vamos parar pra chupacana Igor, Pessoal, Se eu quiser, Eu entro nesse mato tudo aqui, Pra essa moto, É verdade, Aí ó, Top né, Top, 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 Passeiozinho divertido, Viu pessoal, O que vamos turmo, Aí ó, Corvinha tamburelo de novo, Ai, Ai, Gente, Como é gostoso andar de verso, Eu não sabia que era tão bom não, Verdade, Essa moto é top pessoal, Eu tô aqui ó, Viajando, Já andei 170 km com a moto, Até agora, Nada de sentir desconforto do banco, Nada, Tô normal, Mas isso aí tem muito a ver com a pessoa, Viu pessoal também, Viu, Biotipo, Peso da pessoa, É, Posição que ela tá na moto, Né, De pilotagem, Tudo isso aí, Eu tô muito bem nessa moto aqui, Né, Na minha Versys X300, Já tá com 1655 km, Pessoal, Com 44 dias com a moto, 45 dias, Tá bom né, Comecei a viajar mais pessoal, Quem me conhecia na época da Vulca, Eu quase não viajava né, Diverso já andei já, Bem mais do que na Vulca, Na rodovia, Ai, Esse manézinho, Não mané, Você nem anda na rodovia então, Não, Agora que eu tô começando pessoal, É isso aí, Ah, A moto comigo, Gente, Parece uma, Uma aeronave ó, Esses bauletos dele ó, Olha aí ó, Tá vendo, Carrega um monte de coisa, Dá pra carregar, Tralha pra, E do Iapoca, E é o Chuíca a moto, Tô andando de boa pessoal, Pra gente gravar o áudio, Fica bom tá, Também pra seguir o Igor aí ó, Beleza, Ó tu anda galera, Ó tu, Ó tu, Ó tu, Lugardinho gostoso, Viu, Vai ó, Curtindo essas árvores, Coisa de interior, Coisa de interior pessoal, Olha aí que legal, É isso aí, Aqui vamos turma, Daqui um pouquinho eu volto galera, É isso aí galera, Voltei, Olha aí ó, Vamos passar aqui ó, Debaixo da ponte pessoal, Que legal, Aí galera, A Volca tem que passar, Devagarzinho aqui ó, É porque senão pega embaixo pessoal, Eu sei né, Manézinho tinha uma, Isso aí galera, Voltei, Ó, Vai ter um pedagiozinho aqui, Vocês acreditam nisso? Ai meu Deus do céu, Olha lá, Distrito de Bueno de Andrada, Araraquara, São Paulo, Tá vendo? Ei, Ai, Ai, É isso aí galera, É isso aí, Lugarzinho no meio do nada, Né? Galera, Chegamos aqui ó, Bueno de Andrada, Chegamos no destino, Tá aqui o Borzilinho, Companheirão, Chegou com a gente, Você viu a moda do Borzilho gente, Cheio de, Tem a comunicação com o satélite da Força Aérea Brasileira, Tá vendo? A moto do homem, Tá aqui, Deixa eu atravessar a rua aqui, Olhando para os dois lados, O Igorzinho, Chegou todo mundo aqui pessoal, Bar Merceria, Não, Olha lá, Coxinha Douradas ali na frente, Pessoal vem comer, O pessoal está estacionando as motos aqui, O pessoal vem aqui nas colchinhas douradas, Beleza? Chegamos em Buando de Andrade, Andrada né? Aí ó, Vamos agora encher a pança, Aqui que pracinha gostosa, Pessoal senta aqui pessoal, E passa um dia, Passa umas horas aí ó, Conversando, Batendo papo, Tá vendo aqui ó, Colchinhas Douradas ó, A cara da colchinha, É isso aí galera, É isso aí, Deixa eu fechar o vídeo pessoal, Destino, Chegamos né, Chegamos no destino, Destino completo, A versão da tá aqui ó, Tá aqui a galera, Cadê o Pedrão, Cadê o, Aqui galera, É isso aí galera, Bom, Chegamos no final do nosso percurso, Pedrão, Vamos fechar o vídeo aqui, Pedrão, Vou fechar o vídeo aqui pessoal, Beleza? Então ó, Vamos ficando por aqui turma, Até o próximo vídeo, Fui, Deixa eu fechar aqui, Olha lá, Fechou, O borzilho não para, Ele é assim, Ele é ativo 100%, Fechou turma, Você tem o, O pneu é liso, O pneu de pé, Não, Ela ficava branca, Eu falei assim, Vai, Vai, De novo, Agora, Tem que ter turma de cartas, Ah, Vamos, Toda vez que passava, Nossa, Eu tinha, A Boulevard, A Boulevard, Eu também fiz, Eu não fiz pedacinho, Se eu tomar, Como tem guardamento, Eu sou, Entendeu? Aprendi assim, O padrão, Eu recolho, Jogou na mesa, Assim, Eu não fiz, Eu não fiz agora, Eu fui lá, Eu não fiz agora, Eu não fiz, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL